A maioria dos negócios fecha antes dos 3 anos de idade, sabe por quê? Existem princípios de gestão e de administração em um negócio que não podem ser negligenciados. E se você tem uma estética automotiva, eu vou te ensinar em um aulão gratuito que você vai receber se inscrevendo para o nosso curso gratuito de lavagem detalhada que vai acontecer nos dias 24 e 25 de outubro no YouTube da Avonics. Clica no link e já se inscreve que você vai ganhar um montão de coisa. Curso de lavagem detalhada vai ter certificado de bônus nessa aula de gestão para você não ser um desses que vai quebrar em 3 anos. Você estando com a Avonics, você estará bem servido porque nós sim entendemos de estética automotiva. Tamo junto e aguardo vocês. Valeu!